O que eu faço? Ah, eu faço a dança. Uhul! Eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu. Acabou? Agora eu posso andar com a gente, não é? Eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu. E aí